Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui dos preparativos da festinha da Sofia. Hoje então é o grande dia que vai acontecer a festa dela. Já estou aqui na chacra, onde vai ser, onde vai acontecer a festa, vai ser naquele cantinho ali. Eu vou tirar todas essas mesas, vou arrumar ali a decoração. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Então, bora pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto